Esta planta nunca deve faltar na sua casa. Tenho várias delas depois que fiquei sabendo disso. Infelizmente, o ar que respiramos em casa e no trabalho podem causar problemas de saúde. Viver e trabalhar em locais contaminados pode causar dor de cabeça, irritação dos olhos, ouvidos, nariz, tonturas ou náuseas. É importante ventilar com frequência os ambientes em que se está a maior parte do tempo, mas isso nem sempre é suficiente para eliminar os resíduos contaminantes que se foram acumulando neste ambiente. Infelizmente, substâncias perigosas como o fornaldeído ou o benzeno não são fáceis de eliminar, deixando apenas a janela aberta. A maneira mais sensata de purificar o ar é através do uso de plantas. Na verdade, certas plantas absorvem algumas impurezas junto com o dióxido de carbono. Dessa forma, o ar será purificado e transformado em oxigênio através da fotossíntese. Diga-me nos comentários abaixo se você gosta de plantas e quais tipos você tem em sua casa. As plantas são uma maneira natural de purificar o ar do ambiente, onde você vai passar a maior parte do dia. Mas atenção, nem todas as plantas são recomendadas para animais de estimação. Assista este vídeo até o final, porque você vai conhecer quais são as plantas mais úteis para purificar o ar da sua casa. 1. Clorofito Também é conhecido como a planta aranha. Diga-me, por qual nome você conhece essa planta? Esta planta é perene e isso significa que não perde as folhas durante as estações do ano. Esta planta, para sobreviver, necessita muita luminosidade, mas não pode ficar exposto ao sol. Também é importante protegê-la das frentes frias e não exagere com a água. Sempre verifique se o solo está seco entre uma irrigação e outra. Esta planta é eficaz em eliminação de substâncias perigosas, como o formadoído e chileno. 2. Bambu O bambu é uma planta perene, cultivada em muitas partes do mundo. Esta planta, além de ser conhecida e apreciada, é ótima para filtrar o formadoído. A razão pela qual se pode purificar muito o ar com o bambu é que eles crescem muito rápido. Além disso, são particularmente adequados para morar em apartamentos. Esta planta permite purificar o ar também de benzeno e tricloroetileno. 3. Aloe vera Além de ser uma excelente solução natural para tratar muitos problemas de pele, como a queimadura solares, é uma ótima planta para purificar o ar em ambientes contaminados com formaldeído. Não precisa de cuidados especiais para crescer. Apenas boa exposição solar e muita água. 4. Crisântemo As flores do crisântemo também são excelentes para eliminar as substâncias nocivas do ar. E é uma planta muito resistente. Depois que acaba a época da florada, elas podem ser transplantadas para o solo fora da casa. Os crisântemos purificam o ar contra o formaldeído, o chileno, o benzeno e os vapores nocivos da amônia. 5. Samambaia A samambaia é uma planta especialmente adaptada para o interior. Ela não gosta de ficar onde há muito sol. Prefere lugares frescos e úmidos. Verifique a terra todos os dias para que não seque e empapar com água uma vez por mês. Esta planta é capaz de purificar o ar contra o formaldeído e chileno, que é um derivado do benzeno. 6. Ficus Os ficus também são uma planta muito adequada para purificar o ar da casa. Para cultivá-lo, não precisa de cuidados especiais. Na verdade, ele se dá muito bem tanto em locais com sol direto, quanto em lugares menos ensolarados. Cresce de 2 a 10 metros de altura. As impurezas removidas pelo ficus são formaldeído e tricloroetileno. 7. Dracena Existem mais de 40 variedades de dracena e elas crescem bem em ambientes quentes e ligeiramente úmidos. Suas características são para purificar o ar contra o benzeno, formaldeído, chileno e trielin. Mas tenha cuidado. Esta planta é tóxica para animais de estimação. Então, coloque-o em um lugar longe dos cães e gatos. 8. Espada de São Jorge Esta planta é popularmente conhecida como a Espada de São Jorge. Diga-me nos comentários abaixo com qual nome você conhece esta planta. Esta planta é robusta e excelente para o cultivo em apartamentos. Ela não precisa de muita água ou muito sol. Ideal para limpar o ar em muitas substâncias nocivas. É capaz de purificar o ambiente contra formaldeído, chileno e tricloroetileno. Diga-me nos comentários abaixo quais plantas que você tem na sua casa e qual é a sua favorita. Saber da sua opinião é muito importante para mim. Música 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 Música